E aí pessoal tudo bom com vocês tudo na paz hoje estou aqui no quintal de casa aqui ó Mostrando aqui algumas das plantinhas que a minha esposa tem aqui ó, tem aqui as amioculcas Tem vários tipos de planta aqui que eu não vou dizer para vocês qual é o nome porque eu não conheço só ela mesmo que sabe aí Mas ela no momento não está aqui para nos falar o nome de cada um aí Essa aqui eu sei que é um tipo de sambambaia e agora eu não sei o nome Mas vocês que gostam aí das coisas da natureza eu acredito que cada um de vocês conheça aí cada nome de cada planta dessa aí ó Eu sei que tem planta aqui pessoal de tudo quanto é tipo aí ó Isso aqui é no quintal de casa mesmo aqui ó Se você estiver gostando não esqueça de comentar Não esqueça de dar teu like Aquele que ainda não foi inscrito no canal esteja se inscrevendo para nos dar aquela forçona aí Que coisa linda essa sambambaia pessoal Essa aqui é a famosa jiboia Veja aí ó E ali por cima do muro tem vários tipos de planta ali ó Como eu te falei no seu nome Mas é prazeroso demais estar mostrando para vocês aí ó Olha lá pessoal Pranta de tudo quanto é tipo lá naquele canto Veja aqui essa jiboia como estão lindas aí ó Jiboia de tudo quanto é jeito aí ó Logo ali atrás também tem mais sambambaia Lá por detrás dela tem vários tipos de coqueiro aí que eu não sei o nome Mas eu acredito que vocês aí vocês conhecem Vocês estão acostumados aí na natureza Sabe qual o nome de cada uma dessas plantas aí ó Passar essa voadinha da moto aí pessoal Porque aqui é na cidade Aqui é na rua Já sabe como é que é Aí ó Isso aqui é no fundo de casa do teu aventureiro da roça aí ó Aqui é só algumas pessoal e tem muito mais ainda Valeu pessoal Aquele abraço Obrigado Obrigado Obrigado